Fala rapaziada, como é que tá? Tudo certo? Aqui é o Billy do BR Futsal, mais uma vez começando mais um vídeo pra vocês. Dessa vez estamos aqui, mais uma vez, na nossa quadra Vila Rica, nossa parceira de sempre. E hoje, rapaziada, um vídeo muito especial. Olha o que eu tenho em minhas mãos, moleque. Rapaziada, o que será que tem aqui dentro? Vocês já viram, vocês já sabem, porque tá aí na descrição, né? Tá aí no título e na capa. Certamente que sim. Porém, vocês vão se surpreender, rapaziada, com o que tem aqui dentro. E eu ganhei um tênis de futsal piada, moleque. Piada. Dos mais férios, sério, eu acho que é o mais pica que eu já vi. E assim, na verdade eu usei ele uma vez pra fazer algumas fotos, que em breve vão estar disponíveis aqui no meu Instagram, Billy BR Futsal. Se você não segue ainda, segue o meu Instagram aqui pra vocês verem essas fotos com essa chuteira que tá absurda. Eu fiz com o meu parceiro Pedro Vale foto, meu amigo. Rapaziada, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nessa chuteira, papai. Olha isso, pai. Que coisa absurda de tênis lindo, maravilhoso. Que coisa maravilhosa, moleque, que eu recebi da New Balance, moleque. E hoje eu vou fazer o review dessa chuteira toda aqui, fazer o teste aqui na quadra também, pra falar pra vocês o que eu achei dela. Como eu falei pra vocês, eu usei ela só uma vez pra fazer algumas fotos. Então siga o meu Instagram pra você não perder essas fotos com ela. E eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhe essa chuteira maravilhosa. Então, rapaziada, essa aqui é a Audazo 4.0, a nova tênis de futsal da New Balance. Eles mandaram pra mim, eu fiquei muito feliz. Agradeço aí mais uma vez. Obrigado, New Balance, pelo presente. Bom, rapaziada, o que eu gostei de primeiro aqui, que me chamou muita atenção nessa chuteira da New Balance, foi esses tecidos, rapaziada, essa parte têxtil aqui na biqueira do tênis. Isso eu acho que traz muita diferença. Sem dúvida, esse é um dos tênis que eu já vi com o melhor acabamento no futsal. Principalmente por essa área têxtil maior aqui, ó. Se vocês repararem no seu tênis de futsal, pode ter certeza que tem uma bolinha aqui. Porque aqui é uma área que entra muito em contato com o chão. E ela acaba abrindo sempre, sempre dá um buraquinho aqui. Então, muito legal, New Balance, ter esse cuidado de colocar essa parte têxtil reforçada de couro aqui. Na verdade, eu não sei se isso aqui é couro, eu não sei qual material que é esse. Mas eles colocaram essa parte aqui pra evitar que a chuteira abra nesse lugar. Então, assim, sempre reforçado aqui também com a dupla costura na parte do tecido inteira. Consegue ver que tem a dupla costura na frente inteira nessa parte do tecido. E aqui do lado também. Então, isso pra mim faz muita diferença. Gostei muito do estilo de cor dela. Esse estilo branquinho, clássico, assim, eu gosto muito. Só com o detalhe do símbolo da New Balance azul marinho. Sei lá, acho que é uma das chuteiras mais bonitas que eu já vi, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que eu gostei muito também, vocês podem ver que na biqueira dela tem também a costura reforçada. Isso é algo que eu prezo muito e gosto muito nas chuteiras que tenham esse cuidado. Ela aqui também tem uma plataforma de amortecimento aqui na parte de trás. Vocês conseguem perceber aqui nessa parte branquinha aqui, ó. Um amortecimento muito bom. Eu vou colocá-la no pé também e vou fazer o teste daqui a pouco também pra gente ver. Eu gostei muito, muito também, dessa questão do amortecimento. Outra coisa boa também que eu gostei dela é que na parte de dentro dela, ela é toda única. Ou seja, essa parte aqui, ó, do cadarço, ela é toda única. Eu vou mostrar pra vocês por dentro. Então aqui ela não tem separação da palmilha, tá vendo? É toda uma coisa só e isso fica muito confortável porque abraça muito o pé na parte de dentro. Então eu gostei muito desse ponto também. E ela, rapaziada, certamente é uma chuteira maravilhosa, né? Muito, muito, muito bonita. Agora eu vou colocar no pé, vou fazer algumas brincadeiras, algumas graças ali. Vamos ver o veredito final. Eu volto com vocês. Tamo junto? Talvez o único ponto dela, como é uma chuteira europeia, né? Ela é muito apertada. Ou seja, meu pé que é gordão, ele sente um pouco essa questão. Mas a chuteira boa igual essa aí, confortável, seu pé não acabe, e ela também não acabe se adequando ao seu pé. Então, rapaziada, esse aí foi o teste aqui da Audazio 4.0 da New Balance. Eu aviso pra vocês que, infelizmente, esse modelo não tem no Brasil ainda. Espero que ele chegue em breve, né, rapaziada? Tênis muito top, um dos melhores acabamentos que eu já vi em tênis de futsal. Realmente, de uma qualidade absurda. Fiz o teste aí pra vocês, né? Vocês viram. Pra mim, o ponto mais diferenciado dela é conforto, rapaziada. Batida na bola, você quase não sente a bola. Realmente é absurdo. Tênis muito bom, muito confortável. Amortecimento também muito bom. E pelo que eu tô vendo aqui também, a durabilidade vai ser um ponto muito forte dela também. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui com a Audazio. Se vocês quiserem o review de outras chuteiras, deixa nos comentários aqui qual vocês querem. Não esquece o like, se inscreve no canal. E tamo junto. Segue lá no Insta também, hein, pai? E segue lá no Insta também, que eu já postei foto da Audazio lá. E se você não viu, deu mole quando eu recebi ela, postei stories. Então segue o BR Futsal e o Biro. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!